Anos já, como contar O seu coração O choro Aumenta A sua pressão Precisa De força Para caminhar Para caminhar Não teima Deus te ama E vai te ajudar Deus vai te exaltar Através desta canção E tudo vai mudar Na sua vida, irmão Não teima, Deus Ouviu a tua oração Fica em paz Pois tudo está Em suas mãos Se tudo Está errado Na sua vida É o tempo De guerra Mas tudo vai passar Precisa De forças Para caminhar Para caminhar Não teima Deus te ama E vai te ajudar Deus vai te exaltar Através desta canção E tudo vai mudar Na sua vida, irmão Não teima Deus Ouviu a tua oração Fica em paz Pois tudo está Em suas mãos Amém Amém Amém